O vestido Transformas é um vestido onde se transforma em oito peças diferentes do vestuário feminino. Nós tínhamos uma proposta de fazer um produto inovador. Então nós pensamos, nossa, todas as peças do vestuário já existem, né, do vestuário. O que nós vamos fazer? Então resolvemos criar todas as peças em uma peça só. Onde a pessoa pode comprar uma única peça e ter oito peças diferentes no seu guarda-roupa. Eu posso usar o vestido Tomara Kikaia, com amarrações do lado ou apenas com uma faixa, amarrando só atrás. Então pode ter dois lados, dois laços, como um laço só nas costas. Eu posso usar a saia, como saia comprida, cintura alta ou cintura baixa. Então nós pensamos em alguma coisa que a pessoa pudesse ir para o serviço e trabalhar com isso. E à noite ela pode sair com os amigos, né, com a mesma peça. Então ela não precisa de carregar uma sacola de roupa, né. Ela tá com um vestidinho, ela quer sair à noite, quer dançar, usar uma calça, ela só leva uma blusinha. Tá perfeito. A modelagem foi a parte mais difícil do trabalho. Porque você fazer uma peça é fácil, né. Agora você tem que unir oito, aí complica muito mais. Para chegar nessa modelagem, nós fizemos o desenho de todas as peças que nós queríamos que se transformassem. Na calça, na blusa, o vestido, né, todas as peças. E fizemos a modelagem de todas as peças, né. Juntamos todas para ver o que a gente precisava numa peça. A gente precisava de uma cava da blusa, a gente precisava de um gancho da calça. A gente precisava ajustar essa parte de cima, né, com a cintura. Para a pessoa transformar em saia, transformar em calça. Então foi unindo várias modelagens para chegar nessa. Nós fizemos ele no cetim, né, a gente achou um tecido, né, mais chique, mais bonito. Essa saia, nós vamos transformar em uma calça pantalona. Como? Desfazendo os laços aqui, das laterais. Uma viradinha. A outra lateral. Vamos tirar a faixa. Vou dar uma viradinha, por favor. Vamos abrir, por favor. Abrir a lateral. Essa lateral. E abrir essa lateral. Aqui é o gancho da calça. Abrindo essa lateral. Unindo o meio da frente e o de trás. A gente tem a calça pantalona. Nós fizemos uma pesquisa, sim. Procuramos. Tinham vestidos que se transformavam em outras coisas. Mais nada, com oito possibilidades diferentes.